E neste vídeo parte 2, a gente vai fazer então a segunda parte do tour aqui na Poeira Expo para mostrar as principais novidades das marcas em produtos para o bebê Então a gente vai entrar já em seguidinha na feira No vídeo parte 1 eu te mostrei vários produtos novos, vários lançamentos e agora a gente vai poder continuar na feira e ver algumas outras marcas que faltaram ontem O vídeo acabou ficando um pouco longo, então a gente dividiu, certo? Não se esquece de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo qual produto você achou mais legal e que vai colocar na lista de desejos para comprar para o seu enxoval Se você ainda não me conhece, eu sou Emmanuel Balduino E aqui no Compare Baby a gente cria diversos conteúdos relacionados a esse universo de produtos para maternidade enxoval, carrinho, cadeira de carro, tudo para te auxiliar a entender melhor como o produto funciona e também para que você possa fazer a melhor decisão para a sua família Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos lá conferir as novidades Ontem eu mostrei um pouquinho, caminhei pelos corredores para mostrar a parte de enxoval Tem bastante, parte de moda, mas nosso foco são os produtos de coricultura Então vamos tentar ir direto na Kido, que foi uma marca que ontem a gente não conseguiu gravar, que estava muito cheio Eles tem uma cadeira de carro bem legal, que é lançamento e é certificada através da Norma eSize Então aqui é a Kido Tem várias opções de cadeira de carro, de carrinhos Vamos conferir aqui Dentro da marca Kido, a empresa tem outras marcas, como a Whoop e a Lenox também Que era a principal marca do grupo e depois entrou a Kido com produtos mais diferenciados Eles tem acessórios desde itens para banheiro, trolinhos com escada, grade de segurança para cama, grade de proteção para espaços, portas Tem a linha de banheiras, bercinhos, berço desmontável, co-slipper, tem muitas opções Banheira flexível, com a cuba mole, opções com a cuba rígida também, com trocador Banheira dobrável, eles tem uma variedade grande de modelos de carrinho também e de cadeira de carro Modelos com instalação através de cinto, outros com isofix Os carrinhos, a maioria deles são modulares, você pode comprar separadamente carrinho, bebê conforto Para fazer o conjunto, alguns se transformam em Moisés Alguns modelos de bebê conforto vêm com a base isofix como opcional também E a gente tem aqui alguns destaques que eu vou lá para o outro lado para mostrar Aqui a cadeira de carro e o triciclo Então essa daqui é um destaque da marca, é a cadeirinha Perfect 360 Instalação através do isofix e ancoragem frontal Então isso permite com que a cadeira gire 360 de forma livre em qualquer um dos grupos Para que facilite a hora de colocar o bebê no veículo, de retirar E tem todo o sistema que vai acompanhando o crescimento do bebê Vai desde recém-nascido, ela vai de costas, grupo 0 mais 1, 1, 2 e 3 Ela pode de costas até 18 kg e depois ela se transforma em um assento conforme o crescimento da criança Apoios são removíveis conforme o crescimento do bebê Usam apoios para reduzir o espaço interno Apoio de cabeça vai crescendo, tem proteção de impactos laterais Então é um produto bastante diferenciado no mercado Cadeira que veio bem completa com bastante proteção e já dentro da norma in size Que é a norma mais recente na Europa em termos de segurança, de proteção para o bebê Depois outro produto que eles destacaram é o triciclo Que vem com rodas maiores e rodas no mesmo estilo de roda de carrinho Então facilita na questão de absorção de impacto, fica muito mais confortável para o bebê Esse daqui ele vai ter a capota retrátil e se transforma depois em um triciclo Tradicional para a criança utilizar, como se fosse uma motoquinha A guia você pode utilizar para ter maior controle E o assento gira, você pode empurrar olhando o bebê Tem cinto de 3 pontos, é um produto bem completo E daí a outra opção que é o mais recente da marca é esse daqui Que é o Evolution Ele vem com a roda com textura, então ajuda mais ainda na aderência Ele tem reclinação, pode deixar o assento rebatido, fica mais confortável para o bebê Então de acordo com a idade você pode ajustar E o grande diferencial é que os dois fashions, só que esse daqui para fechar tem que soltar uma peça do imposto Esse daqui ele tem a função de dobrar, então é muito mais prático no dia a dia Tem apoio de pé, é um produto bastante diferenciado Outro produto que é lançamento na feira e que tem um diferencial bem legal é o berço peste, é um berço desmontável Aquele berço estilo camping, que fica uma malinha super compacta Ele tem duas regulagens de altura, vem com mosquiteiro armado, então não fica próximo ao bebê Mas o grande diferencial dele é a questão do fechamento rápido Ele tem uma trava no meio e não precisa ficar destravando nas extremidades como os berços tradicionais fazem E tem duas alturas, então na primeira etapa até mais ou menos seis meses, nove quilos utiliza como berço alto E depois vai para baixo como berço ou cercado, telado em todos os lados Tem uma toquinha também Mas o grande diferencial é a parte do fechamento mesmo O fechamento só puxa a trava no meio, ele dobra, fica super compacto Depois a gente tem aqui a parte das cadeirinhas, brinquedos, tapete de atividades E esse daqui é lançamento da marca Tem vários diferenciais, um deles é a parte das melodias Elas foram desenvolvidas em conjunto com um artista chamado Ricardo Castellani São várias melodias exclusivas do produto E que tornam então esse recurso como um diferencial do produto Função Bluetooth, ele tem reclinação Balanço automático com ajuste de velocidade Timer, pode programar aqui tudo no painel E ele tem esse balanço, pode deixar fixo o balanço E aqui na parte do encosto tem a reclinação, mosquiteiro E essa bandejinha auxilia nas primeiras papinhas Então a cadeirinha fica mais sentada E depois eles tem uma seleção enorme de carrinhos na parte de passeios Carrinhos compactos, que ocupam pouco espaço E tem um modelo de cadeira de carro Que eles me comentaram que é uma cadeira dobrável Pode dobrar, é a cadeira Active Que é uma cadeirinha que você pode dobrar Ela é de 9 até 36 quilos Quando a criança está maior vai acompanhando o crescimento E o interessante dela aqui é uma cadeira portátil Você pode dobrar o encosto Para ocupar menos espaço Então, para a viagem é interessante também Então esses são alguns dos destaques da marca Claro, tem diversos outros produtos aqui no vídeo A gente não conseguiria mostrar Certo? Dúvidas, não se esquece Vai deixando aqui nos comentários E uma marca que é referência em brinquedos Para beber Inclusive é um dos brinquedos mais vendidos do mundo É a linha Sophie Deixa eu entrar aqui e vou mostrar melhor Deixa eu virar aqui a gente Sophie La Giraffe É uma linha francesa Uma marca de origem francesa E são brinquedos São produtos produzidos na França Tem uma linha com diversos produtos Na verdade agora está crescendo Tem linha de roupinhas Tem brinquedos maiores O brinquedo mais tradicional é a Sophie É um brinquedo todo feito de forma manual Em látex natural Que a criança pode colocar na boca Não tem perigo Em todos os sentidos a criança acaba sendo exposta A utilizar esse brinquedo Tem a parte sonora também Visão, audição, paladar Então esse aqui é um destaque da marca Realmente é um produto que faz sucesso Eu já tinha visto E o outro produto é uma coleção na verdade Que eles desmembraram Aqui a gente tem todos os sentidos Digamos em um único produto Eles desmembraram os sentidos Em cinco produtos individuais Para focar em cada um deles Então esse daqui por exemplo Parte de olfato Tem uma argolinha Um chocalinho com formato da cabeça da girafa Com cheiros Então tem cheiro de baunilha De coco De morango Para estimular o olfato Depois tem o de audição Devem ser chocalhos em cada um deles Esse daqui é o da visão Eles comentaram que é um dos produtos mais interessantes Que você pode ir trocando as lentes Aqui no meio E a criança vai brincando Descobrindo as cores também Aqui a gente tem o tato Tem várias texturas ao redor do cubo E o paladar Que tem as texturas aqui para a criança Ir desenvolvendo a parte da sensibilidade também Esse brinquedo aqui é muito legal Que dá para brincar entre a família Criança, pai, mãe E o brinquedo dá para ir interagindo Ele tem alguns sensores Que vão sendo acionados Uma outra empresa que está presente na feira Com vários lançamentos É a Cajovil Que é a marca O nome institucional da empresa Que é responsável pela Adoleta BB E pela importação A distribuição da marca Nub Aqui no Brasil Deixa eu mostrar aqui Tem alguns produtos bem legais Eles são especialistas em banheiras Acessórios de banho A parte de organizadores Vários itens relacionados a essa parte de plástica Cabides Essa parte aqui toda é novidade Que é uma parte de alimentação Com copinhos, pratinhos Copos Tigelas E tem esse kit aqui Que eles destacaram Que é um kit completo com vários acessórios Então é uma opção bem interessante Dentro da marca tem várias cores também Todas as opções nessas cores mais pastéis Então esse daqui é um kit com cinco peças Ele vem com dois talheres Pratinho, tigela e copo Certo? Tem vários outros produtos Para a parte de banho De alimentação Colheres de silicone Travas, protetores, espelhos Tem uma parte de sapatinhos também Meias Que é lançamento da feira Protetor solar Aqui tem na verdade Toda a parte de organização Higiene Com vários acessórios Banheiras Deixa eu mostrar o mais perto A parte de banheiras Potes organizadores Lixeirinhas Tem várias opções tamanhos diferentes Lá em cima tem o ofurô Tipo balde Para o banho do bebê E tem a parte da linha Nub Da marca Nub Que é uma marca dos Estados Unidos Que eles distribuem aqui no Brasil Então tem vários acessórios de alimentação Uma linha bem completa A parte de mordedores Mas essa marca é referência nos Estados Unidos A potinho Porta snack Várias opções de pratos A parte de mordedores Aquele bananinha É muito tradicional Esse é bem É um produto que é super vendido Não muito acessório Mas tem várias opções de mordedor Coletor, copinhos Tem muita opção Depois tem essa parte aqui de mamadeiras Vivo de silicone Complementar Coletor de leite materno e silicone Escova de mamadeira Deles é muito boa Essa escova é dois em um É um produto bem interessante Porque ela é mais larga na parte de cima E a parte dos copinhos Essas colheres aqui são bem legais São térmicas Mudam de cor Se a comida está muito quente Muda de cor E a parte dos copinhos Tem vários modelos E tem um que é destaque Tem alguns copos térmicos 360 Que mudam de cor Que brilham no escuro Esse daqui É um lançamento Esse aqui Copo 360 Com material tritã Que é mais resistente Fica com uma aparência como se fosse vidro Mas não é É plástico mesmo E ele é 360 A criança pode sugar Quando encosta O lábio na parte superior Ele libera Se não Se virar Ele é antivazamento Tem a alça Para facilitar A criança segurar E a tampinha De apoio Para proteger A parte onde a criança Coloca a boca E depois Se a criança tiver maior Pode tirar a válvula E continuar utilizando Normal como um copo Com alça Sem o sistema De antivazamento Então a linha é bem completa Tem vários produtos novos Olha Aqui tem um aberto Olha Então abri aqui Tira a tampa Essa parte é de silicone E colocou Na boca Ele Sai o líquido E depois pode tirar tudo Para lavar É bem fácil E outro stand Que está enorme Tem várias marcas Bem legais É o stand Da Ibimbo Está aqui atrás Inclusive um produto De uma das marcas Que eles importam Para o Brasil A Marcos E Marcos ganhou Como produto Inovador Na categoria de alimentação Eu vou mostrar aqui Rapidamente Os produtos Alguns itens Que eles oferecem Eles são responsáveis Pela parte de cadeirinhas De descanso da Mastela Marcos e Marcos Tem a parte de alimentação Com vários acessórios E várias coleções coordenadas Tem a opção De lancheirinha Mochila Babadores de silicone A maioria dos produtos São com silicone A fabricação deles São várias coleções Na verdade Os produtos Seguem os mesmos Só muda a coleção A cor Aqui é uma outra opção Que é a Poké Marcos Lucas Então tem os personagens Mudam os nomes As cores Enfim Em todo motivo E a cadeira de alimentação Dele está lá Na parte do Poetry Trends Eu vou mostrar lá Aqui tem a parte De cadeiras de descanso Da Mastela Bouncer Cadeirinha de descanso São vários modelos Esse aqui é bem interessante Que é um berço Co-Slipper Com várias funções Ele fica lá no fundo Tem balanço automático Tem música Tem vários recursos Bem legais Ele é co-Slipper também Aqui tem outras opções De cadeirinha de descanso Uma linha bem extensa Eles também tem O nome da importadora Em si é Ibimbo O nome da empresa Tem uma parte de produtos Que é com a marca deles E outras são Outras marcas Tem parte de travas E é importante reforçar Já tinha comentado antes É uma feira Que é específica Para lojistas Não é uma feira Para consumidor final Então se você tem filho Filha Está montando enxabal Não é uma feira Para esse sentido É uma feira Para as lojas Conhecerem as novidades Do mercado E comprarem Conhecerem os produtos Comprerem E ter isso disponível Nas lojas Muitos produtos São lançamentos Outros São apresentados na feira Para que em seguida Estejam disponíveis No mercado Certo? Outro produto Outra linha É a Baby Peel Eles têm Essas almofadas De banho Que são muito famosas Que apoiam Beber na hora do banho São vários bichos Tem redinha de banho Banheira dobrável Aquelas banheiras grandes Então Eles têm Várias opções De produtos Vamos ver o que tem Mais aqui do lado Aqui tem mais opções De cadeirinha De descanso Da mastela Devem ser Outras cores Então Esses são os produtos Da mastela Alguns produtos De lançamento Da cosco Que a gente já tem Vídeo no canal Inclusive Evolut Alnick A progress Aqui tem vídeo No canal Do carrinho Pop O jet Cadeira de alimentação Nova A Convert A gente tem vídeo No canal também Reverse Aqui a gente tem Alguns lançamentos Da Tiny Love Eles estavam participando Do 20 Trends Com esse tapete Berço desmontável São produtos Que não são lançamento Mas que A marca destaca O Moisés Também Com Brinquedos Esse berço desmontável Acompanha o tapete De atividades Tapete de atividades Essa aqui tem vídeo No canal Lá em cima Nós temos Os mobiles Mobiles De berço Tapete de atividades LXL Um tapete grande Linha de mobiles Parte de imóveis Individuais Aqui está o brinquedo Produto inovador Esse aqui Então ganhou Como Destaque Da Poeira e Trends Em brinquedos Infante Também tem Vários lançamentos Cadeira de carro Mundo 360 Cadeira holiday Carrinho De fechamento Compacto Esse aqui É um lançamento Também Carrinho compacto Fechamento Super compacto Eles destacam Também Esse carrinho Três rodas Carrinho Flux Vai estar Em breve No mercado Esse produto Aqui é lançamento Também Um centro De atividades Ele está Como destaque Da marca Tem vários Brinquedos Uma parte Vem como Mesa De montar peças Em caixar blocos 360 Ele vai O assento Gira Para a criança Interagir Em todos os brinquedos E vai acompanhando O crescimento Depois a criança Utiliza como mesa De atividades O jumper Está participando Do Poeire Do Poeire Trains E essa coleção E essa coleção Aqui também De mochila Organizador De carrinho Canguru Também É novidade E tem Um design Bem bonito Nessa questão Da combinação Com material Caramelo Fica muito Bonito Essa banheira Vai ter em breve Também no mercado Ela tem vários Acessórios O diferencial Dela É questão De termômetro Vem aqui Com encaixe Para colocar Shampoo Sabonete Cadeirinha E o suporte A banheira Com suporte Mas com vários Acessórios Outra marca Que é referência Em produtos De bebê No Brasil É uma marca Super tradicional É a de campo E eles trouxeram Algumas novidades Deixa eu mostrar Aqui É uma parte De brinquedos Magnéticos Mas eles tem Vários outros produtos Olha só Tem tapete De atividades Parte de cadeirinha De descanso Tem parte De luminárias Tem também Uma opção De co-slipper Com regulagem De altura Ele fica Normalmente Aqui na primeira Regulagem Como é a altura Tradicional Pode ir do lado Da cama Mas ele tem Também a possibilidade De colocar o fundo Lá para baixo Para um tempo Maior de utilização Quando a criança Está maior Opção de tapete De atividades Pianinho Opção de Redutor Sanitário Com escada Tem vários Brinquedos Pedagógicos Móbuli Para cadeirinha E tem os Destaques Da feira Deixa eu mostrar Tem uma parte De brinquedos De banho Também E eles Trouxeram Agora na feira A cadeirinha Motion Que é uma Cadeira de Descanso Multifunção Com balanço Automático Várias velocidades Música Tem bluetooth Também E timer Vem com mosquiteiro Pode deixar ela fixa Claro Mas ela também Tem o balanço Pode deixar ele Sem estar movimentando Automático E você ir movimentando Conforme preferência Mosquiteiro Com capotinha Tem várias opções Moisés Portátil E agora a gente Vai conferir A parte dos Magnéticos Estão destacando Na feira A parte De magnéticos For magnéticos Eles são Peças Que tem Uma tecnologia Dentro Que encaixa Uma na outra Como se fosse Um imã E é muito interessante Para a criança Desenvolver A habilidade De criatividade De coordenação Motora Várias opções De kits Com temáticas Ou peças livres Pode ir comprando E todas se conectam Olha só que legal Deixa eu soltar aqui Olha só que legal Tá vendo? Olha só que legal Então isso tudo Dá para ir criando As formas E a criança Vai desenvolvendo As habilidades Tem a opção De triângulo Quadrado Tem várias formas Geométricas Então essa linha É bem legal Saindo aqui da feira As marcas Estão fazendo Várias ações De comemoração Com os clientes Então tem Standes com Bebidas Outros com música Então está bem animado Acho que vai ter Outro desfile Agora também E a ideia Dos vídeos Então parte 1 e 2 Foi mostrar As principais marcas Com certeza Não dá para mostrar tudo É muito produto Mostrei de uma forma Mais rápida E espero que em breve A gente tenha Vídeos mais individuais Aqueles vídeos Completos que a gente Faz aqui no canal Então não se esquece Vai ter parte 1 e 2 Do tour Na Poeri Expo E vai ter um vídeo Específico Da Poeri Trends Mostrando os produtos Ganhadores Com mais alguns detalhes Mais informações De cada um deles Certo? Não se esquece De deixar o like Se inscreve no canal E se tiver alguma dúvida Alguma curiosidade Deixe aqui nos comentários E compartilha comigo também Qual produto que Você achou mais legal Mais interessante Obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau